Tony Michelle Braxton, Severna, 7 de outubro de 1967, é uma cantora, compositora e atriz estadunidense. Tony Braxton se consagrou na década de 1990, com suas canções de amor. Lançados nessa década, Tony Braxton e Sikretis foram certificados multiplatina pelo mundo, com vendas superiores a 10 milhões. Braxton já ganhou 6 Grammy Awards, 7 American Music Awards e 5 Billboard Music Awards e vendeu mais de 60 milhões de discos mundialmente. Musicalmente na década de 2000, a carreira de Tony foi abalada por vários motivos. Nessa década, The Hit, Made in a Woman e Libra venderam juntos mais de 4,4 milhões de cópias mundialmente. Em toda sua carreira, Braxton já participou de várias séries de televisão e filmes, como atriz. Em 2010, após lançar Pulse, Tony o promove em vários países. Tony vendeu 40 milhões de álbuns no mundo todo, sendo eleita a 97ª maior artista de todos os tempos e a 18ª maior artista de R&B de todos os tempos. De 1966 a 1988, início. Tony e suas irmãs, filhas de um pastor, foram criadas dentro da Igreja do Pai Metodista. Sua primeira experiência como cantora se deu a participar do coro de sua igreja metodista. Estudou na Boa State University a fim de conseguir um diploma de ensino, mas decidiu a cantar profissionalmente depois que foi descoberta por William e Petava Jr., que a ouviu cantando sozinha. De 1989 a 1992, The Braxton e suas quatro irmãs, Tracy, Trina, Tovanda e Tamar, começaram a atuar como The Braxton no final dos anos 1980, assinando o contrato com a Arista Recordes em 1989. O primeiro single, Good Life, foi lançado em 1990. Embora a canção não foi bem sucedida, Tony atraiu a atenção de Antonio LaRide e Bob Fassi. De 1993 a 1995, Tony Braxton. Em 13 de julho de 1993, a LaFace Records lançou o álbum de estreia de Tony Braxton, homônimo. O álbum, que foi primeiramente produzido por Hyde, Bob Fassi e Daryl Simons. Além do sucesso de vendas, o álbum foi bem recebido pela crítica, ganhando três Grammy. Tony Braxton atingiu o primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 8,5 milhões de cópias nos Estados Unidos e 10 milhões no mundo, recebendo várias certificações no mundo, como o de 8x platina nos Estados Unidos. De 1996 a 1998, o sucesso de Secrets e a primeira falência. Após o sucesso de Tony Braxton, em 18 de junho de 1996, a cantora lançou o seu segundo álbum, Secrets. Devido ao sucesso de seus singles pré-lançados, o álbum debuta em hashtag 2 na Billboard 200 e em hashtag 1 na R&B hip-hop albuns. Let It Flow, Your Marking Me High e Um Break My Heart atingiram o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard, fazendo com que o álbum fosse certificado 8x platina nos Estados Unidos. Tony ganhou dois Grammy com o álbum, que até a data, vendeu 7 milhões de cópias nos Estados Unidos e 15 milhões de cópias no mundo, assegurando o status pop estar da cantora. Após promover seu segundo álbum, em 1998, Tony abre um pedido de falência pessoal, com dívidas de mais de 40 milhões de dólares. Em dezembro de 1998, a LaFace Records rompe seu contrato com Braxton e a contrata novamente um dia depois, isso para que Tony conseguisse pagar metade de suas dívidas. O contrato de 23 milhões de dólares foi conseguido através de seu novo empresário, Beorian Kersel, e teria inicialmente a duração de 10 anos, mas durou apenas até fevereiro de 2001, devido à compra da LaFace Records pela Arista Records. De 1999 a 2001, The Hits No Flux. Em 7 de março de 2000, a LaFace Records lançou o primeiro single do então novo álbum da cantora, Revaz Temem Enough, que atingiu o número 2 na Hot 100 da Billboard e liderou por quatro semanas o R&B Hip Hop Songs. Em 25 de abril de 2000, Tony lança seu terceiro álbum, The Hits, que devido ao sucesso de seu primeiro single debuta no número 2 da Billboard 200 e lidera R&B Hip Hop Albums, com 194.448 cópias vendidas. O álbum decepcionou nas vendas, que ultrapassaram os 2,2 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos e 3 milhões pelo mundo. Mesmo assim, Tony ganhou em 2001 seu sexto grêmio e recuperou a sua vida financeira. Em fevereiro de 2001, após considerar The Hits um fracasso de vendas, Tony aceita uma proposta de mudar de gravadora. A escolhida por ela foi a Arista Records, que comprou a LaFace Records. O valor do contrato foi entre 2 e 5 milhões de dólares. Com o objetivo de se manter na mídia, em 23 de outubro de 2001, Tony lança seu primeiro álbum de Natal, Snowflakes. Tony havia lançado previamente dois singles para o álbum, Snowflakes of Love e Christmas in Jamaica, que haviam falhado nas paradas. Com isso, Snowflakes debutou em hashtag 1-9 na Billboard 200 e em hashtag 9 nos álbuns de Natal. Snowflakes foi certificado ouro nos Estados Unidos, vendendo 538 mil cópias pelo mundo, sendo 500 mil cópias naquele país. De 2002 a 2004, o segundo filho e problemas com a gravadora No início de 2002, Tony descobriu que estava grávida de seu segundo filho, mas Braxton estava em plena produção de seu quarto álbum, Mordem a Uma. Sabendo que não seria capaz de promover o álbum apropriadamente, sem sucesso, ela pressionou a Arista Records para poder adiar o lançamento em um ano. A Arista Records recusou e o álbum foi lançado como previsto em 19 de novembro de 2002. Braxton deu à luz na mesma época, o que impossibilitou a promoção do álbum, já que sua gravidez era de risco. Em resposta a isso, ela aceitou a proposta de 170 mil dólares da VH1 para participar do reality show Inside Out, Family Comes Fast. Mordem a Uma, debutou em hashtag 13 na Billboard 200 e em hashtag 5 na R&B Hip Hop Albums com 86.691 cópias vendidas. O álbum foi certificado ouro nos Estados Unidos, com vendas de 500 mil cópias no país e 800 mil cópias no mundo. O fracasso do álbum se deu não somente pela pouca promoção, mas também pelo seu único single, Hit The Freeway, com participação de Loan, que atingiu o número hashtag 86 na Hot 100 da Billboard e hashtag 32 na Billboard R&B Hip Hop Songs. No mesmo ano, Tony se irritou com Jay-Z, que usou o sample de uma música de Tupac para uma canção de Beyoncé, 03 Bonnie e Clyde, a qual ela já havia usado. Braxton participou do vídeo da canção Miss You, um tributo à cantora Aliá. Em 4 de novembro de 2003, Tony lança sua primeira compilação, Ultimate Tony Braxton, que debuta em hashtag 119 na Billboard 200 e em hashtag 43 na Billboard R&B Hip Hop Albums. Nenhum single foi lançado pela compilação, mesmo apresentando duas músicas novas. Esse motivo levou o álbum a não ser certificado pela R&A, vendendo 394 mil cópias no país e 900 mil cópias no mundo. Em dezembro de 2003, Braxton deixou abruptamente a lista a recordes e imediatamente assinou com Blackground Records, dirigida por Bellion Kersson, seu empresário desde 1997. Em 12 de outubro de 2004, a LaFace Records lançou sem autorização de Braxton, sua segunda compilação, Platino e Gold. Isso irritou a cantora, que imediatamente acionou a empresa judicialmente. Platino e Gold debutou em hashtag 78 na Billboard R&B Hip Hop Albums.